O mercado não dá bola pra diploma, pra esse tipo de coisa, e tem muita gente falando ah, o fim do diploma, o fim do não sei o que lá, cara, o diploma não é uma questão de mercado, o mercado sempre valorizou as pessoas como nós valorizamos os encanadores, essa é uma metáfora que eu uso faz tempo, quando você chama um encanador, você nunca pede pra ele, escuta, cadê teu curso técnico? Mas que curso de encanador que você fez? Você tá entendendo que pros problemas práticos, nós somos práticos, então por exemplo, deu pau no encanamento da tua cozinha, você basicamente faz a mesma coisa que as empresas deveriam estar fazendo com mais força, que é o seguinte, o que você faz? Você procura no mercado, ou seja, quem tá mais bem posicionado, você vai digitar no Google encanador, cidade tal, ou bairro tal, se não tá, você já fala, pô, esse é um desconectado, não vai ter WhatsApp, não vai me atender, não vai passar cartão, é um invisível digital, e a segunda coisa, você vai pedir recomendação, a gente resolve 102% dos problemas da nossa vida dessa maneira, através de recomendação e a primeira coisa que aparece no Google, então é indicação, e aí quando a pessoa chega, se ela é fera, você nunca vai perguntar, escuta amigão, mas cadê teu diploma aí de encanador, master blaster? Você vai fazer três perguntas pra pessoa, a primeira pergunta é, tem solução pro meu problema? E a pessoa fala, sim, estourou tal vedação, não sei o que, não sei o que lá, pergunta dois, quanto custa? Vai te custar tanto. E a terceira, você resolve agora? Você consegue matar esse problema agora? Sim. Se ele fizer isso, ele é um puta encanador, vai ganhar dinheiro o resto da vida. E isso vale pra absolutamente qualquer profissão. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, entendi, a gente quer quem mate problema. Pois é, mas aí, problema de grande parte das empresas é que elas não sabem explicitar de forma muito, sabe, elas não conseguem explicitar qual que é o vazamento do encanamento. Então elas falam o seguinte, ah, eu tô precisando contratar alguém bom pra minha empresa. Tá uma boa no quê? Qual o problema que você tá criando, qual o problema que você quer matar? Não, eu preciso de uma pessoa criativa. Mas pra criar o quê? O que você tá tentando resolver, afinal de contas? Perceba que a gente escreve as vagas de trabalho sem descrever problemas. A gente escreve, em vez da gente colocar o seguinte cano furado, a gente escreve as vagas de trabalho pedindo credenciais vagas. Então, começa por esse problema, tá entendendo? As empresas de tecnologia, elas já são muito mais espertas nesse tipo de coisa. Elas falam, olha, eu preciso pessoa que saiba fazer esse negócio aqui. E aí elas são normalmente um pouco mais felizes nas contratações. Quanto mais, quanto menos a gente tem a pergunta certa, aquela história da pergunta, e fala, cara, eu quero um copo com essas especificações que a gente sabe fabricar. Se a pessoa fala assim, sim, vai custar tanto, eu te entrego em dois dias. Todo mundo será feliz, todo mundo. A pessoa que sabe quanto vai ganhar, e você sabe exatamente o copo que você vai receber. Então, parte do problema é que a gente pede pelos diplomas e não chama os bons encanadores pras nossas empresas. O segundo grande problema tá no seguinte. Então, é o seguinte, essas cenas, eu acho que elas continuarão acontecendo, eu já vou explicar o porquê que sempre terá, se o pessoal acha assim, ah, então, nossa, o Google vai entrar no mercado de educação, vai entrar a Amazon e não sei o que lá, e vai ser o fim das universidades outrasneiras, que nem o negócio do fim do varejo físico, tá? Vai ter universidade daqui a 700 anos. Já vou explicar pra vocês o porquê. Mas o X da questão que pode mudar tudo é a partir da hora que a gente conseguir enxergar as tarefas a serem feitas nas empresas de forma mais objetiva. Então, parte do problema tá nas empresas e não no mercado educacional, tá no mercado. Porque como é que pode, ano após ano, gente, olha onde é que tá o gap dessa história. Ano após ano, você pega pesquisa atrás de pesquisa, as empresas falando assim, meu maior desafio é encontrar gente boa. Aí você pega e fala com os profissionais, qual que é o maior desafio? Meu maior desafio é encontrar oportunidade de trabalho. Peraí, mas como é que as empresas, todas elas falam que elas estão atrás de gente e as pessoas falam que elas não encontram empresas? É um problema de match, é um problema de Tinder, é um problema de conexão, tá entendendo? Só que de um lado, as pessoas, elas buscam capacitações vagas e as empresas, elas notificam buscas vagas. Então, o que que tá faltando? Tá faltando algoritmo. Pra ter algoritmo, tem que ter objetividade. Então, perceba que a objetividade, ela começa a aparecer nas plataformas. O que que eu tô chamando de plataformas? Os fivers da vida, as plataformas, os get ninjas da vida, que você fala o seguinte, o que que eu quero? Eu quero alguém que legende esse vídeo. Quanto eu pago? 5 dólares. A pessoa fala, saquei, vou lá e pego a tarefa. Se as empresas conseguissem tangibilizar um pouco mais as demandas delas, por exemplo, eu quando preciso legendar vídeo, eu entro em qualquer uma dessas plataformas, pago lá 5, 10 dólares, dane-se a formação que a pessoa tem, dane-se. No final, eu quero saber se o vídeo tá legendado e quantas estrelinhas que ela tem de avaliação, tá entendendo? A gente nunca pede pra olhar a CNH do motorista do Uber, a gente nunca pede os antecedentes criminais, a gente confia na plataforma. Então, estão faltando plataformas, estão faltando algoritmos. Por que que eu tô mostrando esse tipo de coisa? Porque a partir da hora que a gente consegue olhar vaga de trabalho e o que que a pessoa sabe fazer, o que que ela sabe matar de problema, a coisa fica imensamente mais fácil, imensamente mais fácil. Então, por exemplo, no meu caso, no meu caso foi importantíssimo, teve um determinado período da minha vida que eu fazia um pouco de aula, então eu dava aula em mestrado, MBA, não sei o quê, um pouco de consultoria e dava umas palestras e acolá e tudo mais. Então, qual que era o problema de algoritmo? O problema é que as pessoas não conseguiam sacar direito o que que eu fazia, no que que eu era bom de fato, tá entendendo? Era um problema de algoritmo, porque as pessoas falavam assim, aparentemente, o Arthur entende de inovação, de tecnologia dessas coisas, mas era um problema de algoritmo. A partir da hora que eu enxuguei tudo isso, e eu falei o seguinte, palestra, inovação. O mercado falou, entendi, legal, agora eu consigo conectar, toda vez que eu tenho um evento, quer dizer, toda vez não, mas uma parte minúscula dos eventos que acontecem, tem uma chance maior do Gildo ou alguém falar, a gente precisa de uma palestra de inovação, essas duas palavras-chave se encaixam e elas lembram do meu nome. É uma questão de algoritmo, é uma questão de você concatenar, porque veja, por que eu estou mostrando Netflix? Netflix tem um catálogo monumental. Quais conteúdos serão mais vistos? Aqueles que se mostrarem mais pertinentes para o algoritmo. Isso vale para as nossas empresas, para os nossos negócios, a gente tem que encontrar jeitos de subir na busca orgânica da cabeça das pessoas que compram o que a gente faz. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente aqui, mas se você tem uma agência, se você faz assessoria de imprensa, se você não importa, o teu negócio depende de ranqueamento na cabeça das pessoas. Ranqueamento seja por tecnologia ou seja na cabeça de fato, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós temos que ter as hashtags certas. Hashtags, eu estou dizendo, conseguir ser lembrado, facilmente lembrado, nós temos que ser facilmente encontrados. Então, um dos dramas do mercado de educação é isso. A gente não entrega hashtags explícitas para o aluno. Então, ele fala, ele é formado em administração. O que isso quer dizer na prática? Nada. Ah, você está entendendo? Por que médico consegue ser mais bem remunerado? Porque médico, você fala, o que esse cara faz? Ele desentope teu coração. Bingo, isso é um problema. Eu pago para isso. E outra, é um problema grave, é um problema que me mata. Então, eu pago essa pessoa. Agora, o que essa pessoa é? Ah, ele é um criativo de agência. O que isso quer dizer na prática? Eu não tenho a menor ideia. Não consigo tangibilizar. Não consigo aterrissar num valor... É uma coisa abstrata, está entendendo? Quanto mais abstrata a entrega, mais esquisita fica essa relação. Então, o que pode revolucionar esse mercado de educação é conseguir fugir desses termos vagos e conseguir melhorar essa coisa. E aí E aí E aí E aí E aí